Eu sou o Pai, eu sou o Pai, eu sou o Pai, eu sou o Pai. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o vale, eu nem diria o Pai. Não é maior que o meu amor, nem o Pai. Me desespero a procurar alguma forma de me mandar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo que eu tenho a cor maior do mundo Como é grande o meu amor por você A CIDADE NO BRASIL Nunca se esqueça em um segundo que eu tenho a cor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Mamãe você é minha alegria Mamãe você é minha alegria Mamãe você é minha alegria Mamãe você é muito mais alta Mãe, você ama de terra. Mãe, te amo. Mãe, você é todo lindo. Mãe, você é todo lindo.